Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Pastor Silas Malafaia se manifesta e manda recado sobre a eleição do Conselho Tutelar. Veja o vídeo. O povo abençoado do Brasil, eu quero chamar a atenção de meus irmãos evangélicos e também de católicos, cristãos em geral. Eu estou vendo esses dias, eu estou quieto assistindo uma campanha bandida, cretina, inescrupulosa, contra pastores e evangélicos e cristãos em geral na questão da eleição de membros do Conselho Tutelares. Uma campanha promovida por esquerdopatas, ativistas gays, gente que nos odeia, artista vagabundo que debocha da fé cristã, certo? Jornalistas. É uma piada. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Quem tem moral para falar em direitos humanos somos nós. Mas não foi a esquerda, nem ativismo gay, que foi promotor de direitos humanos na sociedade ocidental. Foi a reforma protestante. Estão fazendo uma campanha com uma conversa afiada. Abuso do poder religioso. Como é que foi essa? Onde é que está previsto isso? Já teve uma discussão no TSE. E se tem abuso do poder religioso, tem abuso do poder ideológico. Essa que é a verdade. Estão fazendo campanha, nos denegrindo, um verdadeiro preconceito religioso contra nós. Eu quero convocar o povo evangélico. Nós temos o direito, exercício de cidadania, de votar em gente que tem a nossa base de convicção ideológica. Não vamos deixar para lá. Amanhã, pega o seu tipo de eleitor. Veja a sua zona eleitoral, porque não está no mesmo lugar que você votou. Vai lá na sua região. Vote em alguém que tem seus princípios e valores. Aí, olha o LGBT. Olha os ativistas fazendo campanha. Eles podem. Nós estamos respeitando o que foi determinado. Ninguém está citando o nome inculto. Ninguém está citando o nome dentro de tempo. Mas lá do lado de fora, que é público, podemos distribuir o que bem a gente quiser. Como eles estão fazendo. Não vamos nos omitir. Amanhã, de 8 às 5 da tarde, pegue seu título. Procure a sua zona eleitoral. E vamos votar em gente que tem nossos princípios e valores. Não tenham medo desses cretinos que querem nos impor e nos calar. Não vão nos calar. Não vão nos calar. É direito de cidadania. Vote em gente amanhã, domingo, que está de acordo com seus princípios, crenças e valores. Deus abençoe a todos. Alexandre de Moraes condena a dona de casa de 57 anos a 14 anos de prisão. É isso mesmo. O deputado federal Gustavo Gair se manifestou revoltado em suas redes sociais. Veja o vídeo. Sabe o que mais me parte o coração? É pensar que há pouco tempo atrás o Brasil ia para as ruas, aos milhões, para pedir o fim da corrupção, respeito à Constituição, ao fim da impunidade. E o que nós não imaginávamos é que o sistema ia revidar de tal forma que nada disso seria extirpado da vida pública, como nós nos transformaríamos numa ditadura. Só que não numa ditadura de uma figura política. Uma ditadura de uma pessoa do judiciário. Porque assim, eu tento me manter em silêncio com o que está acontecendo e todo mundo que gosta de mim fala, para de falar, mas isso aqui é de embrulhar o estômago. Isso aqui, eu não consigo aceitar que os nossos filhos vão viver em um país com esse tipo de coisa. Condenação de dona de casa de 57 anos a 14 anos de prisão. Nem traficante pega essas penas. Nem assassino no Brasil pega condenações como essa. E uma mulher de 57 anos, uma dona de casa, que por invasão em prédio público, que eles estão falando que é golpe, mas não tinha arma num domingo. Não tinha o número... Falar que aquilo é um golpe é um estupro à realidade. É um estupro ao bom senso. E aí colocou uma mulher de 57 anos a 14 anos de prisão. Mas, quando isso aqui aconteceu, olha isso aqui. O grupo de manifestantes do movimento de libertação do Sem Terra tentou portar a entrada na Câmara. Destruíram esse carro que seria rispado pela Associação de Funcionários. E quebraram as portas de vidro e a recepção. Isso aí foi num dia de semana. Com o congresso cheio. Eles invadiram com pedaços de pau, pedra, foice. Olha isso. Com pedaço de ferro na mão. Os deputados tiveram que sair correndo com medo de perder suas vidas. Pelo amor de Deus. Isso, isso foi um ataque à democracia. Não senhorinhas do Zap num domingo desarmadas pra pegar 14 anos de prisão. Isso não faz sentido. Agora, um relato da Rosa Weber durante a despedida dela no STF. Que ela falou que todo mundo bateu palmas pro Alexandre de Moraes. Olha o relato de uma das pessoas que estavam presas lá no dia. Ele foi lá nos visitar. O vice-diretor foi nos avisar pra gente manter a calma. Ele entrou na ala de primeiro. Tava ele, a Werber e a Segurança Nacional. Eles entraram com metralhadora. Os agentes dele lá, segurança dele com o dedo engatilhado. Com o dedo no gatilho, apontando pras mulheres. E com a mão também no spray de pimenta. Mas isso a gente dentro da cela. Ele estava atrás da cela, mas a Força Nacional apontando pra gente. Todos sentados. A gente ouviu os aplausos da ala de. Mas por que a Rosa Weber fez as pessoas agradecerem ele e aplaudirem? Isso tudo foi relatado nos banhos de sol. Porque foi o assunto daquela semana ele ter ido lá, né? E as mulheres começaram a tremer de medo. De ver ele. Muitas fizeram xixi na roupa. Tremendo. Se tremendo. Sem brincadeira. Foi essa a reação. E a Jupira se ajoelhou pedindo perdão pra ele. Tremendo de medo. E antes, elas ouviram tudo, né? Chorando. Ele entrou, ele viu o banheiro. Que era um banheiro. Viu os quartos. Saiu dali. A Rosa Weber ficou falando um monte de coisa lá. E falou pras meninas agradecerem ele. E ele saiu de lá aplaudido na ala de. Só uma. Uma mulher falou assim. O meu Deus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. E muitas vezes, seu Alexandre, ela falou pra ele. Eu subi no monte pra orar pelo Senhor. Porque eu sei que Deus não se agrada com a morte do ímpio. E muitas vezes, eu subi no monte. Porque a palavra nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Ele falou, ah, muito obrigado, sabe? Ele agradeceu. Com aquela cara, com aquela pose soberba. Com as duas mãos assim, juntas. Com aquela pose que ele faz pra falar. E a Força Nacional com as armas apontadas pra nós. Aí, o que ele repetia. Isto não é uma vingança. Porque ele viu a quantidade de idosa que tava lá dentro. Então, ele repetia isso constantemente. Isto não é vingança. Isto não é uma vingança. O que aconteceu? Gente, eu vou falar pra vocês. Eu, sinceramente, eu tô cada vez mais desesperançoso com o que tá acontecendo. O Brasil já é uma ditadura. E aí, a gente fica com medo de falar isso. Porque se você fala o que você percebe, então você tá cometendo um crime. E aí, vem busca e apreensão. Vem inquérito e mais paulada. E eu vou te falar mais. Vai ter muita gente sendo condenada. Alexandre de Moraes tava só esperando a troca do PGR. Várias vezes, a Polícia Federal mandou relatório falando que não havia encontrado nada. Que não tinha crime. Que não via crime. O Ministério Público falando que não tinha crime. Que não tinha crime. Aí, ele mandava refazer diligências e não deixava o inquérito ser arquivado pra esperar a mudança da PGR. E aí, me vem a imprensa e solta isso aqui. Lula precisa de um procurador-geral que dispare flechas em Bolsonaro e as guarde para si. O Alexandre de Moraes tá esperando a troca de PGR pra sair prendendo e condenando um monte de gente. Porque hoje, no Brasil, você não pode criticar. Você não pode contestar. Você não pode ficar indignado quando a lei não é respeitada. A Constituição não é respeitada. Você não pode. O crime, o pior crime que você pode cometer hoje é ficar indignado com o que tá acontecendo. E verbalizar essa indignação. Principalmente, se for nas redes sociais. O Brasil tá indo pro caminho muito errado. A imprensa, nessa sede, cegadas pelo ódio da direita, dos conservadores, criou um dragão, alimentou um dragão que agora tá devorando a tudo e a todos. Só que agora ele tá tão forte que ninguém tem coragem de se impor. Nem os seus próprios colegas no STF. A gente só quer viver numa democracia, pelo amor de Deus. Uma senhorinha de 57 anos pegar 14 anos porque invadir um prédio público. Que loucura, gente! Felipe Neto vai sumir no mapa por vergonha de ter apoiado Lula, diz Gustavo Geyer após declarações do youtuber. Veja o vídeo. Durante esses últimos anos, houve uma batalha que foi travada nas redes sociais. De um lado, nós temos ali a lacrosfera, os pervertidos, os imbecins defendendo a esquerda e do lado de cá, pessoas normais defendendo a direita. Mas nessa batalha, teve algumas figuras que se destacaram muito. Dentre elas, uma pessoa de grande alcance nas redes sociais, que foi venerada e celebrada pelo STF, pela imprensa, que é o Menino Foca. O Menino Foca foi... De repente, ele virou um filósofo e um analista político. Aquele que... Bom, vocês sabem, né? Imita a Foca e... Manda crianças entrarem em sites um tanto quanto perigosos. Eu não vou falar em detalhes, não, mas... O que acontece? Felipe Neto aparentemente percebeu que fez merda, né? Ele tá vendo os resultados aí desse governo, tá vendo a besteira que ele fez. Inclusive, até mesmo na censura das redes sociais, em vários momentos, ele mesmo, um dos que fala dessa censura, não para de apanhar, não consegue mais defender esse governo e fez um videozinho aí falando que vai se afastar do Twitter e vai mudar a sua configuração no YouTube, vai se afastar do YouTube também. e aqui ele tenta explicar o porquê que ele vai fazer isso. Então, vamos dar uma olhada. ... despesas colossais, tá? Vocês não têm a mínima ideia. O funcionamento por trás de tudo isso é enorme. E é importante que vocês lembrem que nenhum de vocês tem culpa disso. Acredito que eu também não tenho culpa disso, mas os últimos 4 a 5 anos da minha vida foram anos de muita porradaria pública. Foram anos de muita briga. Eu meio que virei um ícone nessa luta política. E eu nunca busquei isso. Eu nunca quis ser esse ícone. Porque ser esse ícone só me prejudica. Não me arrependo das coisas que fiz, da luta que eu travei contra, né, o regime bolsonarista e tenho certeza que nós fomos vencedores no final das contas, não... Regime bolsonarista, né? Ai, meu Deus, eu tenho... Só pela vitória nas eleições, mas pelo fato dele já estar inelegível e tudo mais que possa vir a acontecer. Por que eu estou contando isso? Porque esse desgaste da minha imagem pública fez com que o canal despencasse em patrocínios. Mas despencasse muito. Assim, ao ponto de chegar a zero. Nesses últimos... Mas eu não entendo. Se a maioria é contra o Bolsonaro, se a maioria ama o que você fala, como é que de repente você parou de ter patrocínios e o seu canal despencasse? Porque, assim, tirar patrocínio, eu até entendo a decisão empresarial. Agora, as pessoas pararam de te assistir porque elas pararam de concordar com você. As pessoas não concordavam com você. Nos últimos quatro a cinco anos, enquanto todos os outros influenciadores enchiam o Instagram com todas as marcas possíveis e imagináveis, eu fiz zero campanhas. Porque nenhuma empresa que opera aqui no Brasil queria vincular a imagem a um cara que estava sendo odiado. É por isso que você foi para aquela empresa internacional, a Blaze, né? Acho que é Blaze o nome dela, que agora está até proibida de ter sites em vários países porque ela está enganando e rouba os clientes, né? ...por, sei lá, 25% dos eleitores que criaram em mim essa imagem de ódio porque eu enfrentei demais o bolsonarismo. Então, não é pelo que eu... Então, preste atenção. A rejeição dele não é por causa das besteiras que ele falou, das mentiras, não. Não é por causa disso. É porque as pessoas odiavam ele porque ele era contra o bolsonarismo. Isso aqui é um claro caso de uma pessoa, de um adolescente que se recusa a amadurecer, que se recusa a virar adulto. Isso aqui é personificação da síndrome do Peter Pan. Um rapaz que se recusa a virar homem e admitir os seus erros. Cara, seu conteúdo é horrível. Você é extremamente sem graça. Todo mundo sabe disso. Agora, o que está acontecendo aqui? É alguém que está vendo que fez besteira. Uma pessoa que viu que fez merda. Ajudou a colocar na presidência. Não é uma contribuição irrisória dele, mas tentou ajudar a colocar na presidência. Uma pessoa que está destruindo o Brasil. Claramente, todos os indicadores mostram. Criminalidade subindo. Tudo mostra. E agora ele está assim, ó, eu não vou falar mais nada, eu não vou. Por quê? Porque ele não vai mais defender o Lula. Ele não tem condição de defender esse governo. Então ele vai se enfiar no casulo, esperar ali um ou dois anos, a poeira baixar, para voltar de novo enganando a sua clientela, a sua audiência. Esse é o Felipe Neto. Já outro da matéria na tela. Glaise Hoffman está na UTI, após cirurgia. Veja o que diz o boletim médico. Neste sábado, a deputada federal Glaise Hoffman, presidente nacional do PT, passou por uma cirurgia cardíaca em Brasília. Os médicos diagnosticaram, após exames de rotina, uma obstrução coronária. A cirurgia teve como objetivo restaurar a circulação sanguínea para evitar problemas futuros. O boletim médico, divulgado nesta tarde, confirmou que o procedimento foi um sucesso. A deputada está em observação em uma unidade de terapia intensiva. Ela apresenta sinais vitais estáveis e indicativos de recuperação progressiva. O hospital destaca que a transferência é um procedimento padrão neste tipo de cirurgia para que o paciente seja acompanhado por um médico especializado. Glaise Hoffman foi internada na sexta-feira. Graças a Deus, a cirurgia da Glaise foi uma cirurgia muito bem sucedida, melhor impossível, deu certo. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Foi muito importante a gente ter descoberto. Na verdade, podia levar ela a um infarto. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. e Deus acima de todos.